Eu sou a doutora Bélia Silva, sou de Belém do Pará e investi no curso do Wiggenstein Myer em janeiro de 2021. Hoje, dia 4 de agosto de 2021, eu fechei um tratamento com paciente de R$ 16.250. E se você que está me vendo agora se pergunta se vale a pena investir no curso do Wiggenstein Myer, eu recomendo de olhos fechados. Eu comprei o curso antes mesmo de abrir para o consultório. Então, ao longo da obra, de toda a dor de cabeça que abriu o consultório, eu via as aulas dele e estava, de certa forma, ansiosa para aplicar tudo aquilo que eu estava aprendendo durante o curso. Eu sou especialista em hegnotia e trabalhava muito como freelancer no consultório de outros colegas. Então, não tinha contato direto com o paciente através das vendas. Embora, há mais ou menos um ano e meio atrás, eu trabalhei numa clínica popular como avaliadora. E lá, eu tive bastante contato, quase dois anos, fazendo a avaliação. E eu pensava que sabia negociar, sabia vender. E em que o mercado estava. Então, o curso do Wiggenstein Myer me abriu os olhos, os horizontes todos. É literalmente o GPS para você chegar ao destino final que é o sucesso. Eu, como tenho meu mês com consultório aberto, eu tenho certeza absoluta que eu fiz o maior investimento. Até porque, com menos de um mês de consultório aberto, já paguei o curso e tive um bom lucro. Então, eu recomendo o curso dele de olhos fechados.